Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal IAM. Meu nome é Emanuel. Meu nome é Edmilson. Hoje vamos assistir a uma música de Angelina Jordan, I Put A Spell On You. A gente já fez um vídeo reagindo a essa música na voz dela. Porém, era um outro vídeo e muitos dos seguidores de Angelina disseram que seria muito bom e muito proveitoso se a gente assistisse a esse outro vídeo. Por isso, hoje nós estamos trazendo para vocês esse vídeo que com certeza, eu acredito, vai chamar sua atenção e vai lhe envolver. Sim, eu acredito que como estão nos sugerindo para assistir esse, deve ser uma qualidade imensa. Deve ser muito bom mesmo. Pois é, se nos surpreendemos antes, imagina agora. Vamos lá. 3, 2, 1. Se lá ela estava cantando mais jovem, Parece que ela está muito mais, mais, muito mais jovem do que antes. Uau! Uau! Ela canta tudo tão, tão certinho, né? Ela tem uma voz muito precisa, na verdade. Uuuu! Uau! Uau! Yes, Queen! Nossa, eu amei isso, eu amei isso, ela tem uma voz muito potente, muito Tão jovem Gente, o que é isso? Nossa Oh meu Deus Uau Não, sinceramente, ela abusa da potência que tem na verdade É, ela utiliza todos os recursos Uau Uuuuh Gente, o que é isso? Meu coração está acelerado agora Nossa Que incrível Oh meu Deus Oh meu Deus Eu não achava que seria assim Perfeito Eu gostaria, inclusive, de agradecer quem nos sugeriu esse vídeo Essa versão que disseram que sim, que seria melhor e foi Realmente muito bom Gente, ela tem qualidades vocais absurdamente marcantes Excepcional, ela é uma cantora privilegiada na verdade, ela tem uma voz privilegiada Isso, muito linda E ela usa muito bem a potência que tem em sua voz Muito linda de ouvir né Muito bom Gente, muito obrigado por essa sugestão Muito obrigado também por vocês chegarem até aqui no final do vídeo Se gostaram, por favor, deixem um like Um likezinho Deixem sugestões também E não se esqueçam de se inscrever no canal, tá bom? Para acompanhar os próximos vídeos e nos ajudar nesse crescimento aqui, tá bom? Um beijo para vocês diretamente do Brasil Tchau Tchau